E as populações ribeirinhas do norte e centro-oeste do país vão receber mais de 100 lanchas que vão levar assistência social e serviços como cadastramento em programas sociais. Até 2014 serão investidos 23 milhões de reais no projeto. As embarcações batizadas de lanchas sociais vão funcionar como centros de referência de assistência social itinerantes em lagos e rios. Serão prestados serviços socioassistenciais como a busca ativa, cadastramento, acompanhamento e atendimento das famílias. A cooperação é entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Marinha do Brasil. A Marinha por todo o conhecimento que ela tem nesses dois territórios, ela tem nos assessorado e assessorado os nossos municípios a garantir a melhor localização e as melhores rotas a serem seguidas por esses equipamentos. As lanchas e os nossos barcos vão nos ajudar exatamente a levar a equipe da assistência social nessas regiões, ajudando inclusive a melhorar o cadastro do Bolsa Família nesses territórios.